E aí pessoal beleza? Opa que é isso? Vamos matar esses zumbis aqui depois a gente conversa. Provavelmente. Isso aí pessoal. Raiden aqui do canal com um jogo novo. State of Decay. Isso é um jogo de ação em terceira pessoa com era um jogo de ação em terceira pessoa de mundo aberto num apocalipse zumbi ele é mais voltado para a luta corpo a corpo como um jogo de ação em terceira pessoa ele é mais voltado pelo menos eu jogo ele mais voltado pra luta corpo a corpo como por exemplo Dead Rising. Dead Rising armas são praticamente inúteis. Nesse aqui não é tanto mas armas chamam muita atenção dos zumbis e esse jogo é baseado mais em furtividade. Tá vendo aqui? Eu consegui chegar perto do zumbi quietinho e o executei. Aí a gente consegue matá-lo instantaneamente ali acho que não vai dar para executar ninguém porque tem um cara ali nos observando olhando pra cá aqui eles. Mas vamos descer pancada nele e nos outros. Isso quando os zumbis estão no chão a gente pode executá-los instantaneamente com esse golpe. Vamos baixar aqui para descansar um pouquinho. Tão vendo a barra azul ali no canto? Aquilo é a nossa barra de estamina. É a nossa resistência. Quando aquela barra acaba nós ficamos cansados e temos dificuldade para fazer atividades como correr ou lutar. Então esse jogo é muito importante descansar e não correr para as coisas. E devagarzinho e coisa e tal. Então ele é um jogo bem lento em relação a por exemplo Dead Rising. Dead Rising você sai correndo, batendo e destruindo. Não, ele é mais de boa. E esse jogo ele tem alguns elementos de RPG. Você aqui ó tem evolução nas suas habilidades e à medida que você vai evoluindo nessas habilidades ele vai abrindo habilidades especiais ali embaixo. Pra gente poder escolher. Ué, você acha que eu não sei disso? A gente vai acabar com ele. Pessoal, eu joguei esse jogo aqui já um pouquinho no fim de semana. Ele foi lançado sexta-feira na Steam com acesso antecipado. Não quis esperar a versão final e eu comprei lá mesmo. E como ele é acesso antecipado, tem algumas coisas nele que ainda precisam de melhorias. Então se vocês estiverem interessados em comprar, tenham isso em mente. Esse Kinell é um jogo 100% finalizado. Por exemplo, ele não tem suporte completo ao mouse e teclado. Ele até funciona, você consegue ligar e coisa e tal. Só que é muito difícil jogar no mouse. O mouse, você não consegue uma mobilidade da tela tão boa quanto num joystick. Aqui assim, tá vendo que eu consigo girar a tela não consigo girar a tela de boa. Tá vendo? Agora olha aqui o mouse. Tá vendo que a tela vai andando embacadinhas e balançando pra cima e pra baixo. Então, horrível. Atenção, tem um zumbi ali. ele vai nos atrapalhar se eu começar a mexer nisso aqui. Se ele tiver vindo pra cá, mas parece que não tá não. Achei que ele tava vindo diretamente pra gente. Embora pareça que ele tenha nos visto ali. E nesse jogo aqui, é muito importante você juntar suprimentos. Aqui eles vindo. Você precisa de muito. Tanto comida, que comida recupera estamina, quanto esses comprimidos que recuperam vida. E você não precisa de recursos só pra você. Você também precisa de recursos recursos para os sobreviventes que você vai recolhendo. Como por exemplo, em Dead Rising. Eu não sei se vocês conhecem o jogo. Eu conheço, joguei muito. Jogo muito legal. Mas em Dead Rising. Você vai recolhendo sobreviventes no mundo e coisa e tal. E juntando no seu abrigo. Esse aqui é a mesma coisa. A diferença é que você tem que gerenciar o abrigo também. Mantê-los vivos. Fornecer recursos pra eles. Eles também saem pra pegar... Pra procurar por recursos. De vez em quando você tem que ajudar um deles. E ir atrás de um deles e ajudá-lo porque ele foi cercado por zumbis. Esse tipo de coisa. Fora que eles desenvolvem um papel muito importante nesse jogo. A sua morte nesse jogo é permanente. Ali ó. Viu? Passei pro nível 2 de luta. Eu já comentei né. Esse jogo aqui. Ele contém elementos de RPG. Acho que falei sim das habilidades aqui. Que você... Que você... A medida que você vai exercendo essas atividades. Você vai evoluindo nelas e vai liberando... Você vai ficando mais forte nelas e vai liberando... A habilidades especiais. E... Como eu tava falando nesse jogo. A morte é permanente. Você morreu. Morreu. Já era. Quando você morre. Você passa a controlar um dos outros sobreviventes. Então... Se você morrer. Se você morrer. Pro jogo não acabar. Você continua jogando com um dos sobreviventes que você salvou. E é muito importante mantê-los. Agradá-los e coisa e tal. Mantê-los com recursos. Pra você conseguir... Pra você conseguir mantê-los no seu... Pera só um pouquinho. No seu grupo. Porque... Mantendo os... Porque mantendo os sobreviventes no seu grupo. Você pode usá-los no caso de você morrer. E... Não só... No caso de você morrer. Nesse jogo. Você fica cansado. A medida que você vai jogando com o personagem constantemente. A barra de estamina... A barra de estamina máxima dele. Vai abaixando. E você tem cada vez menos estamina. Que é necessária pra você correr, lutar e... Coisa e tal. Então... Você ficar cansado é muito ruim. E você pode... Trocar. Jogar com outro sobrevivente. Deixar aquele que você estava usando. No... Abrigo. Pra que ele se recupere. Do... Do esforço. Do exercício. Enquanto você usa outro. Apesar de que... O personagem principal desse jogo. É esse cara com quem estamos jogando. O Marcos. Ele... É o único que eu vi. Que tem todas as habilidades. E que desbloqueia habilidades especiais. Então... Eu diria que é muito importante mantê-lo vivo. Mas... Se você não conseguir... Aqui... Não... Eu estou explorando essas... Casas aqui. Pra juntar alguns recursos. Apesar de que... Eu já estou cheio. Ah... Eu esqueci de uma coisinha aqui. Eu esqueci de equipar... A minha... Essa mochila aqui. Que essa mochila aqui é a maior. E se chegar ao ponto... De precisar... A gente joga as outras mochilas fora. 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 Elas são do mesmo tamanho das que estão com o Eddie. E dá pra arranjar muita delas. Lá pela frente. Se nós quisermos. Demata. Isso. Então... Por enquanto... Eu vou dar uma olhadinha... Nessas... Nessas casas... Que tem aqui em volta. E quando eu me encher... De recursos... Eu... Vou prosseguir... No fluxo normal do jogo. Certo pessoal? Então... Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.